Fala pessoal, eu sou o professor Samir e na nossa aula de hoje nós vamos ter um convidado muito especial, o professor Wellington. Nós somos do programa Música na Escola. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de saber como vocês estão. Tudo bem com vocês? Estão usando máscara, lavando as mãos, o álcool em gel, mantendo o distanciamento social? Pois bem, todas essas medidas são muito importantes, pois elas vão fazer com que a gente volte o mais rápido possível para a sala de aula, que é o nosso desejo e é o desejo de todos vocês, eu tenho certeza disso. Na nossa aula de hoje nós vamos abordar dois temas, gênero e ritmo. Vocês sabem o que é gênero musical? O conceito de gênero musical é um termo usado para representar a diversidade de estilos. Na nossa música popular brasileira, na nossa riqueza cultural musical do nosso Brasil, nós temos vários ritmos, eu vou tocar uma música agora e o ritmo dela é Bossa Nova. Surgiu em meados de 1958. Presta atenção aí, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem, que passa, num doce balança, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Pois é, essa é a vossa nova. Nós temos também o gênero musical forró. E dentro desse gênero musical existem vários estilos. E quem foi a pessoa que espalhou esse gênero musical para o nosso Brasil, principalmente para o Nordeste e para o mundo todo? Luiz Gonzaga, em meados de 1950, com muito shot, baião e arrasta-pé. Presta atenção na diferença desses estilos. Vou começar com o shot. Agora nós vamos para o baião. Um outro estilo que o nosso Nordeste e a Bahia também gostam bastante, Já viu a diversidade de estilos? Vou fazer um estilo musical aqui, que todo mundo está curtindo na atualidade. Vou usar o recurso tecnológico que a gente tem aqui e vamos ver o que é que sai. Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Quem conhece esse estilo musical? A pisadinha Acertou? Quem falou a pisadinha, todo mundo ia falar, né gente? Quantos estilos? Nós temos o arrocha, nós temos o sertanejo, enfim A minha parte da aula foi essa Falar sobre gêneros musicais Que é um termo usado para representar a diversidade dos estilos Tá bom? Saudade de vocês e a gente se vê em breve E eu vou chamar o professor Wellington Para falar sobre ritmos Chega mais, professor? Chega! Vamos lá! E vem chegando Chegou! E eu cheguei Chega, chega, chega Programa Música Programa Música Na escola Com vocês Fala turma, tudo bem? Que aulão do professor Samir, viu? Parabéns, professor Dessa explicação 10 Sobre gênero Musical e estilo musical E eu vou falar para vocês Sobre o ritmo O que é ritmo, professor? Aí tá se perguntando aí Pensando, né? Tem gente que já até respondeu Ritmo para mim é movimento E realmente Ritmo é movimento Dentro da música Vai ser esse movimento Com as notas Entendeu? E também nas batidas Quando eu me refiro às notas Eu me refiro aos instrumentos Melódicos Que produz as notas O cavaquinho É um exemplo E quando eu falo No ritmo de instrumento percussivo É instrumento que a gente vai tocar Batendo Pandeiro, por exemplo E dentro desse universo A gente vai dar O ritmo Esse universo musical Tem música que ela vai ser Mais lenta Outras Mais rápida Entendeu? E com todo esse contexto Eu quero lançar Um desafio Com o ritmo Para vocês Vai ser bacana, viu? Vai ser dez Eu vou pedir a vocês Para escolher Entendeu? Uma música Do gosto de vocês Do gênero musical Que vocês curtem Escuta aí no dia a dia Entendeu? Que faz bem E vocês vão Pegar essa música Junto com Com ela Vai gravar você Dançando No ritmo Entendeu? Ou dançando Ou batendo uma palma Entendeu? Eu quero movimento Agora esse movimento Vai ser Dentro do ritmo Da música Que você escolher Quem toca Entendeu? Quem já toca Algum instrumento Pode também pegar o instrumento E acompanhar Beleza? Aí você vai fazer Esse vídeo E vai enviar Para o Instagram Da Seduc Seduc FSA Vamos escolher Entendeu? O vídeo Melhor Daquele que dançou Realmente Dentro do compasso Dentro do ritmo E divulgar aí Para vocês Beleza? Espero vocês Com os vídeos E vamos encerrar Com a música Que a gente criou Aqui no programa Que fala um pouco Desse contato Desse contato Dessa conexão A música é assim Mesmo estando longe O contato vai rolar Mesmo estando longe O contato vai rolar Seja no Instagram No WhatsApp Ou celular Seja no Instagram No WhatsApp Ou celular Mesmo estando longe O contato vai rolar Mesmo estando longe O contato vai rolar Seja na TV No WhatsApp Ou celular Seja na TV No WhatsApp Ou celular Programa Música na Escola Eu sinto uma coisa boa comigo Eu gosto, eu amo o projeto de música da escola Fico muito orgulhosa Fico muito emocionada de ver ele tocando o violino Que é um desejo que eu sempre tive, né? Foi meu amor Que me disse assim que a dor do João Ferro alegre Tocar violino... Não sei, não tenho palavras, tipo Eu me sinto muito alegre, é algo inexplicável Música 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 Música